Personalidades que se destacaram na luta pelos direitos humanos, pela paz e responsabilidade social receberam uma homenagem hoje na Câmara Municipal de Salvador. Autoridades civis e militares, além de personalidades de destaque das áreas empresarial, social e cultural de Salvador, compareceram à cerimônia de entrega dos títulos no auditório do Centro de Cultura da Câmara Municipal da capital baiana. A outorga de comendas da soberana ordem da Sociedade Intercontinental de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais é uma homenagem concedida aos que trabalham em prol dos direitos humanos, da paz e da responsabilidade social. Temos que procurar reconhecer os valores das pessoas, o que elas estão fazendo, aonde elas estão fazendo, o que nos interessa, a soberana ordem, são seres humanos, humanos que sejam participantes da sociedade, que ajudem os mais fracos, porque eles servem de exemplo. 45 personalidades receberam o título de grancomendador, entre elas a desembargadora Luiz Linda Valois, reconhecida pelo trabalho que permite o acesso da população de baixa renda a serviços jurídicos. Me estimula a crescer, a evoluir mais e a lutar muito mais ainda do que eu luto por aqueles que precisam. A diretora da Rádio Sociedade, Bernadette Santos, e a diretora comercial da Record Bahia, Marluce Barbosa, também foram agraciadas com o título. Esse prêmio é a resposta, a resposta de tantos anos, de tanta luta, e uma luta respeitando o próximo, uma luta respeitando a humanidade, buscando ter responsabilidade com os atos e sabendo que é um exemplo que a gente deixa, né? Eu, à frente da Rádio Sociedade, graças a Deus, tenho lutado juntamente com os guerreiros da rádio, que são os colaboradores, e nós temos um trabalho belíssimo, social, então, graças a Deus, eles enxergaram isso, e para a gente isso é muito importante.